Boa tarde, bem-vindo ao Estúdio Interativo, que prazer sua audiência. Hoje, o quarto programa da série Especial Profissão. Nós vamos falar sobre o curso de Direito, sobre a profissão do advogado. E para isso, a gente tem a honra de receber, pela primeira vez no Estúdio Interativo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, Chico Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a presença e o espaço, a doutora Luísa e a Manu, pra gente conversar aqui sobre a advocacia. Muito bem-vindo. Olha, o nosso outro convidado também pra lá, de especial, o doutor Aurélio Lobão. Boa tarde, doutor Aurélio. Boa tarde, Luísa. Um prazer. Tudo nosso, Manu, Gerson, um colega nosso aqui advogado. Está sempre um prazer debater sobre o direito e sobre a advocacia. Muito bem-vindo ao Estúdio Interativo. Jornalista Emanuele Mendes. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aos nossos convidados. Lembrando que você pode participar do programa através do nosso número no WhatsApp, o 988-5516-29. E também nossa página no Facebook, facebook.com.br.estudiointerativo. Lembrando que hoje tem sorteio de ingressos do show do Disseu Andrade. Pra amanhã, tá bom, gente? Ok. Muita coisa boa. Nosso outro convidado também muito especial, ele que é jornalista e advogado, nosso colega, doutor Gerson Rezende. Bem-vindo, Gerson, mais uma vez ao Estúdio Interativo. Prazer a todo meu, Luísa Gonçalves, atendendo o convite. Segunda vez que participo aqui do Estúdio Interativo. Hoje ao lado da jornalista Manu Mendes, Emanuele Mendes, nosso Marcos, né, Marcos Antônio. Marcos Antônio. Meu presidente Chico Lucas, não votei nele, mas ele está no caminho certo. Artigo 133 da nossa Constituição Federal. Me representa na UAB, a única profissão que está inserida contextualmente, de maneira expressa na nossa Constituição. E ao nosso professor universitário e também advogado, Aurélio Lobão. Bem-vindo, Gerson. E a nossa atração, como sempre, pra lá de especial. Marco Antônio, bem-vindo. Marco, que prazer, que honra você aqui com a gente. Prazer todo mês. Sempre um prazer vir à TV Assembleia. Bem-vindo ao Estúdio Interativo. E é pra você que o Estúdio Interativo está no ar. Música 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 E abrindo essa tarde, Marco Antônio pra você. Vamos lá, Marco. Música Aprendi a lhe falar Olhando nos olhos Enfim Aprendi a pedir pra você Se afastar de mim Aprendi a voltar atrás no que eu digo E assim aprendi a pedir pra você voltar pra junto de mim Sei que incomoda Ser tão inconstante O meu coração Mas te garanto Vai estar sempre contigo Instante sim, instante não Até cansar de rodar Por aí Até cansar de rodar Por aí Tentando encontrar Um caminho Um lugar Pra descansar Enfim 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 A gente bate um papo aqui Sobre a sua carreira Tá certo Tá certo Então, doutor, vamos começar aqui com o doutor Chico Lucas Como nós falamos, a gente está promovendo essa série especial, doutor Posso chamar Chico mesmo? Doutor Chico Lucas Para auxiliar os jovens, né? Porque cada vez mais cedo as pessoas estão tendo que escolher uma carreira Eu não sei nem até que ponto isso é benéfico, não é? Para o adolescente Porque hoje com 17 anos, até mais jovens estão tendo que decidir E a carreira de direito, a advocacia, né? Uma das mais tradicionais, um dos cursos mais procurados também Não é isso, doutor Chico Lucas? Como é que o senhor avalia isso? Esse grande número de pessoas que querem escolher a carreira jurídica Primeiro eu vou falar da minha experiência, né? Eu nunca tive dificuldade Eu sempre tive consciência que a minha vontade era de ser advogado Tanto é que eu fiz um vestibular como treineiro para medicina Passei, mas eu tinha certeza da minha vocação E por ter isso eu desisti do curso e fui fazer o curso de direito Mas como você bem colocou, eu acho que as pessoas estão tendo que fazer uma opção muito jovens E eu acho que hoje também até você demora mais a chegar na fase adulta, né? Eu vejo, por exemplo, nossos pais, eles com 20, 30 anos Já tinham que ter família, já tinham que ter casa E hoje com 30 anos nós temos uma série de pessoas que ainda estão morando com os pais Os pais retardam o fim dos estudos, porque hoje as pessoas se qualificam mais Fazem uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado Então, estão sempre estudando e retardando essa saída de casa E aí, às vezes, essa tomada de decisão muito jovem Acaba fazendo com que a pessoa faça uma opção Que nem sempre é a opção que lhe traz um retorno de satisfação E aí eu tenho uma preocupação muito grande, Luiza e Manu E eu acho que o Aurélio e o Gerson devem saber O Gerson, ele tem isso, eu acho que mais do que a gente Porque ele tem duas profissões Então, que as pessoas, elas se preocupam muito com a parte financeira E se esquecem do que realmente é importante Que é a satisfação pessoal Você trabalhar, fazer aquilo que você não gosta É muito difícil Não tem coisa pior do que acordar de manhã E dizer, poxa, tenho que trabalhar E hoje, eu tenho certeza Que eu acordo todos os dias de manhã E vou satisfeito Porque eu me encontrei Eu sou muito feliz E digo a todos Que essa decisão que vocês devem tomar Deve ser levada em conta A questão da qualidade de vida e a sua vocação Qual o seu estilo? O que você quer para a sua vida? Por que eu escolhi direito? Escolhi direito porque eu sempre fui uma pessoa muito conversadora Então, eu gosto de me relacionar Uma das características A pessoa tem que gostar de gente Quem não gosta de gente não pode ir para o mundo das humanas Humanas, você vai lidar com pessoas, com seres humanos Então, os jornalistas, os advogados Eles precisam lidar com pessoas Então, quem não gosta de conviver, de se relacionar Não procure essa área Porque, a não ser que você vá seguir pelo caminho do concurso público Mas, mesmo no concurso público Você tem que lidar com o público E tem que ser um bom servidor Tem que tratar com as pessoas com humanidade Mas, os advogados então Eles são gestores dos problemas alheios Quando você tem um problema, você passa para o advogado Então, o advogado vai lidar com o seu problema E aí, você tem suas aflições, suas preocupações O advogado tem que ser sempre paciente Muito tranquilo Saber conviver E entender que aquela pessoa Passa por um momento de dificuldade Está com um problema E precisa entender Ele não pode se chatear Então, se você seguir esse caminho E eu acho que é um caminho belíssimo O direito A advocacia é uma profissão que você defende Defende, busca a restauração da justiça Você tem que compreender que o advogado Ele gere os problemas alheios E a pessoa que é titulada desse direito violado Ela tem uma série de aflições Então, o advogado tem que ter Muita tranquilidade e muito equilíbrio Então, a minha principal fala nesse início da nossa conversa É dizer Aqueles que queiram ingressar no caminho das carreiras jurídicas Que reflitam e pensem Que se estão vocacionados Ou fazem pela questão financeira Se estão vocacionados Quero dizer que não existe profissão mais bela Profissão que tenha mais respaldo Porque, como eu bem coloquei Nós estamos aqui para restabelecer Situações de violação de direitos Buscando sempre a feitura da justiça Olha aí, gente Vocês estão ouvindo as palavras do presidente da OAB Piauí Vejam só aqui Que importante Essa visão que ele tem Até porque começou a carreira muito jovem Eu acho que o senhor Deve ser o mais jovem presidente da Ordem do Brasil Ou tem alguém mais jovem do que o senhor? Só não me chamem de senhor Hoje do Brasil Tenho do Maranhão que tem 32 Eu estou com 31 anos Nós somos os mais jovens Os mais jovens Olha só Mas isso também não quer dizer muita coisa Às vezes a pessoa Chico Eu acho que o mais importante É que eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo Porque é uma coisa que eu gostaria de fazer E então o importante não é chegar jovem numa profissão Às vezes a gente tem essa pressa de alcançar um objetivo Obter um sucesso Obter um sucesso E isso é uma coisa intangível Não existe esse sucesso Você tem que buscar a sua realização pessoal E eu estou muito feliz com a minha escolha Então isso é o que é mais importante Que bacana Mais do que a idade Porque eu faço questão de frisar isso Porque às vezes tem aquela pressão Passar jovem no concurso Passar logo Arrumar logo o emprego Ganhar dinheiro Não é o mais importante O mais importante é você ser feliz Ser feliz com certeza Doutor Aurélio Lobão Doutor Aurélio a sua experiência né Como professor Então pega bastante E recebe ainda Muito verdinhos né Imaturos mesmo Adolescentes Adentrando essa carreira Alguns ainda sem a certeza Do que realmente querem Muitos influenciados Pelos pais Como essa sua visão Essa sua experiência Como bem colocou Luiz Aqui o Chico Lucas É Para você escolher pela carreira jurídica Pelo direito Você tem que primar Primeiro Por gostar de seres humanos De pessoas De lidar com pessoas Segundo De ler Então se você Uma das Eu me lembro Na época que eu estava enfrentando A batalha do vestibular E a gente fazia aqueles testes de avaliação Né Para saber profissional Para saber qual a identificação Que você tinha E exatamente As disciplinas Se você tinha afinidade Com história Com geografia Com português Então já atendia Para você optar Pela carreira jurídica Se você gostava mais Da área de biologia Então já ia para uma área Mais de saúde Então assim Hoje Houve uma proliferação Dos cursos de direito E o direito Quer queira quer não É um curso Que promove uma ascensão social Então é muito comum Eu digo hoje Porque eu tenho muitos Alunos do interior Que os pais São lavradores Que os pais Depositam aquela confiança No filho E o filho Com toda dificuldade Que o pai enfrenta Vem para a capital Vem para um centro De ensino Para fazer o seu curso De direito Uma expectativa futura De promover A ascensão social Daquela família Daquela família Então hoje Quando a gente trabalha Com seres humanos A gente trabalha Com estudante de direito A gente está trabalhando Com sonhos Não só do estudante Mas de toda uma família Que apostou nele E isso Até certo ponto É bom Mas a partir de um determinado momento Você tem que reforçar Aquilo que o Chico falou Se você tem a vocação Ótimo Agora se você está ali Para realizar o sonho De um parente De um pai Ou seja O seu pai se personificou em você E transferiu para você Todo aquele sonho Que ele não conseguiu realizar Então isso Já fica um pouco mais Não está no caminho certo Então a área do direito Ela é profícua Ela permite você A ser professor A ser advogado A ser promotor A ser delegado A ser juiz Então o campo é vasto As oportunidades são muitas Mas o mercado também Tem a sua seleção Então você Ao escolher um curso de direito Você tem que buscar Uma boa instituição Uma instituição que preze Pela formação humanística Que hoje está cada vez mais difícil Você ter pessoas Preocupadas com pessoas Entendeu? A gente está vendo exatamente A questão da materialização Dos recursos E da profissão Então tudo é visando o dinheiro O dinheiro é uma finalidade Mas não só a finalidade Então acho que você tem que ter Outros objetivos No exercício da sua profissão Para você não se tornar Um profissional frustrado Professor Eu queria até aproveitar O senhor falou da quantidade De faculdades Universidades que se proliferou Bastante O senhor acredita Como é que o senhor analisa A questão da qualidade Desses cursos O doutor Chico Lucas Também pode falar Porque são muitas universidades Todo dia você escuta Você vê na televisão Propaganda de vestibular Para o curso de direito Faculdades que eu não sabia Nem que existiam Então a oferta É grande de vagas Para estudantes Para quem quer fazer direito E às vezes eu acredito Que a pessoa vai Até porque Acho que aqui tem muita vaga É mais fácil Seguir pelo curso de direito Porque são muitas vagas Como é que vocês analisam Essa questão? Olha, nós que estamos No ambiente acadêmico A gente verifica o seguinte Manu Não só o curso de direito Mas houve um aumento Considerável Dos cursos de administração De contabilidade De serviço social Porque existem alguns perfis Por região do Brasil Em que se necessita De algum perfil De profissional Então assim Para o norte e nordeste Foi designado Uma ampliação Desses tipos de cursos E para você ter uma ideia Embora haja esse aumento Considerável Dos cursos de direito E dos demais cursos A nossa população Que tem ensino superior Completo Representa Chega a 30% Sim Então assim Quer queira quer não Ainda há um Espaço amostral A ser conquistado Então os estudantes de direito Os estudantes O campo ainda está bem aberto Ainda está bem aberto Entendeu? Ok, ok Votou a Aurélio Jornalista Advogado Gerson Rezende Gerson, eu gostaria que você falasse Exatamente dessa Vamos dizer assim A gente sabe que muitas pessoas Têm vários talentos Não é isso, Gerson? E você é um exemplo disso Desempenha duas funções O que foi que lhe levou A seguir essa carreira jurídica Porque muitas pessoas Fazem isso também E a gente ouve muito falar Que o direito Deveria ser feito Por todos os profissionais Deveriam fazer O curso de direito Por favor, Gerson Pois é, exatamente Luiz O direito todos os dias É a segunda profissão De todo mundo Eu completei agora Em 2016 20 anos Atuando como jornalista De televisão Antes eu já fazia rádio Mas desde 96 Eu faço televisão Então são 20 anos Quando fui fazer o curso de direito Eu tinha essa questão De ter uma segunda profissão E também de partir Para concurso público Nós temos o nosso presidente da OAB Que ele é um exemplo De quem é concursado Foi policial rodoviário federal E é procurador do estado Há ainda a compatibilidade Do cargo dele de procurador Com a função de advogado Até que não caia, né Nosso presidente Dentro da questão Do impedimento Ou da incompatibilidade Mas mesmo que eu não possa Advogar na área privada O procurador é um advogado Exatamente É um advogado público Isso Exatamente É um advogado público E tem Lembro que quando fazia A faculdade Tinha muito essa questão E pegando ainda O ensejo aqui Do nosso professor Aurélio Outra dificuldade Que a nossa profissão tem Que muitos não atentam Mas juntamente com Se eu não me engano O curso de contabilidade É a única profissão Que você tem que fazer Uma prova para exercer Então tem que lembrar Sempre disso Eu tive colegas Que tiveram Terminando o curso de direito O cidadão sai Com uma graduação De bacharel Assim como sai De bacharel Em comunicação social Jornalismo Publicidade e propaganda Relações públicas A gente sai bacharel Em direito Alguns colegas tiveram Dificuldades E não exercem A profissão Porque não conseguiram Passar no exame de ordem Mesmo com as universidades Hoje O grau Aqui no nosso Querido estado do Piauí É um nível alto Mesmo com os cursinhos Mas ainda existe Essa dificuldade Só pegando um gancho Aí Gerson Ontem mesmo Em vários jornais Na transição do impeachment Com o novo presidente Ao descrever a biografia Do Temer Diziam Formado em advocacia Não é formado em advocacia Formado em advocacia Então para você exercer Advocacia Você tem que se submeter Ao exame de ordem Ele é formado em direito Mas muitas televisões Nacionais Assim Narravam a biografia Do Michel Temer Do Michel Temer Um erro né Porque não é que Qualificando ele dessa maneira Então tem essas questões aí Mas Quem quer Os caminhos são vários Já disse aqui O nosso presidente Já disse O nosso professor Você pode Com a sua carteira Você desempenhar a função Como advogado privado Ou passar no concurso público Alguns Você pode ser um advogado público E privado ao mesmo tempo Outros não Você não tem carreiras próprias Como a magistratura Ou o Ministério Público Mas sempre é uma Uma área Uma carreira que lhe dá Um leque de oportunidades Eu costumo dizer Não é aquela oportunidade Imediata Eu acho que hoje Só o curso de medicina Dá aquela Aquela oportunidade A curto prazo Uma oportunidade imediata Logo que se forma Mas a advocacia Você persistindo Ou como advogado Ou através de concurso público Você com certeza Consegue galgar E por isso Que essa profissão É tão bonita Além de ser útil A sociedade Tá certo Então a gente vai Um rápido intervalo No próximo bloco Nós temos a participação De alunos Onde é que eu tô Aqui Alunos da escola Cidadão Cidadã Aqui no Aqui no Aqui no Alunos da escola Alunos da escola Cidadão Cidadã Que vão fazer Que fizeram perguntas A nossa equipe Foi até lá Conversar com eles E eles têm perguntas Para o Dr. Chico Lucas Para o Dr. Aurélio Para o Gerson Rezende Tá certo? E vocês vão Respondê-los Tá bom? E a gente vai agora Passar esse bloco Com o Marco Antônio Aqui cantando Vamos lá, Marco Eu não queria perder Fechei os olhos Pra não ver Que nada era O que parecia ser Eu podia apostar Tudo que tinha Já não era tão meu Mas não soube Me desligar Hoje vejo o que perdi Bem mais que tempo Tantos momentos Hoje vejo o que perdi Com tantos ontens Eu construiria um amanhã Eu construiria um amanhã Um! 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 Okay! Um! 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 Acordar com você é um momento terno É uma overdose de massagem no meu ego Eu só penso em te dar algo muito mais além Do que um simples espasmo que te faça sentir bem Mais vibrante, vou fazer teu corpo soar com o meu Num intervalo consonante Deixa eu contornar todas as tuas formas Deixa eu adentrar todas as tuas portas Me deixa provar todos os teus sabores Sentir o que sentiram todos os seus amores Deixa eu contornar todas as tuas formas Deixa eu adentrar todas as tuas portas Me deixa provar todos os teus sabores Sentir o que sentiram todos os seus amores Marcos Antônio Marcos Antônio para você, especialmente no Estúdio Interativo Hoje o quarto programa da série especial Profissão Estamos falando sobre o curso de Direito E a profissão do advogado Como o doutor Marco Aurélio falou Que quem faz o curso de Direito não necessariamente é um advogado Tem que fazer o exame de ordem para ser considerado advogado Isso, gente, agora a gente vai falar de uma questão que todo mundo está querendo saber A questão salarial Então vamos, doutor Chico Lucas O país passa por uma instabilidade, uma crise econômica terrível E o profissional da advocacia especificamente Que enfrenta esse altos e baixos típicos de um profissional liberal Então como é que a ordem vê isso? Ou tem algum mecanismo de auxílio a esses profissionais? Como é que funciona, doutor Chico Lucas? Luísa, este assunto é um assunto que vem ganhando grande repercussão na classe É inegável que, diante do grande número de faculdades Como vocês nem colocaram Nós tivemos um aumento significativo do número de advogados também E isso traz uma concorrência e acaba refletindo no mercado Hoje, a advocacia no estado do Piauí Ela ainda tem espaço para nós profissionais Mas diariamente nós temos percebido Primeiro, por um quadro de um judiciário Que não reflete a ansiedade da advocacia É um judiciário que precisa evoluir muito Segundo, com uma economia que vem mostrando sinais de deterioração Então isso acaba refletindo também na nossa profissão Por que eu estou fazendo esse entróito? Porque o advogado, aquele que exerce a advocacia E o Gesso já antecipou um pouco Ele pode seguir três caminhos Ele pode seguir pelo concurso público E ir para carreiras que não são da advocacia E existem carreiras públicas de advogados Como a procuradoria do estado, procuradoria do município Defensoria, advogados da união, procurador Então ele pode seguir a carreira pública Estas hoje ganham muito bem Então a gente tem hoje Como serviço público de modo geral Eles tiveram um incremento salarial nos últimos anos Que até além do que vem sendo dado na economia em modo geral Se ele não quiser seguir a carreira pública Ele pode ir para a iniciativa privada Na iniciativa privada ele tem duas possibilidades Um é ser um advogado autônomo Vai depender dos honorários contratuais Ou seja, são aqueles que ele estabelece com a parte E os sucumbenciais que é o que a outra parte A parte vencida paga Então quando eu entro com o processo Eu posso cobrar do meu cliente Ou eu posso cobrar uma parte do que ele vai ganhar E mais o que a parte vencida paga para o advogado Chama-se honorários sucumbenciais Então o advogado depende dos honorários Certo? Então neste caso, se ele seguir esse caminho Vai depender muito de como o advogado se comporta No mercado Como ele é avaliado Que tipo de área ele vai ingressar Ele pode trabalhar nas áreas cíveis Criminal, previdenciária, trabalhista, eleitoral Então todas essas áreas tem suas peculiaridades E aí ele não tem Pode ser que ele tenha dificuldade Como ele pode ser um grande profissional E seja bem remunerado Um outro caminho é Na iniciativa privada Ele seguir como um advogado empregado Ou seja, um advogado contrata um outro advogado Para trabalhar como empregado Hoje nós temos uma lei estadual Que fixa um piso da advocacia Para 20 horas está girando em torno a 1.450 reais E para 40 horas 2.500 e alguma coisa Lei da nossa vice-governadora Margareth Isso, foi um projeto de lei Proposto pela vice-governadora Margareth Que é advogada Já foi conselheira federal da ordem Já foi diretora É um projeto que trouxe para nós Uma pacificação social Porque traz um critério Mas os números e a gente vem discutindo isso Ainda estão aquém da necessidade Então os advogados compreendem E a diretoria da ordem também Que os salários estabelecidos São aquém da necessidade Mas também nós não podemos Nos furtar da realidade E querer fixar salários muito altos Porque nós vamos incentivar o desemprego O advogado que contrata Ele precisa ter condições de pagar Aquela remuneração Então a comissão do jovem advogado Junto com o conselho estadual Da jovem advocacia Nós todos juntos Estamos percorrendo o estado Para discutir uma nova tabela Que inclua também um novo piso O objetivo é fixar Novos patamares Que sejam condizentes com a realidade Mas que dêem condições Para que o advogado viva com dignidade Então, para o telespectador Resumindo aqui Você pode entrar no curso Fazer o curso de direito Se você tiver interesse Faz o curso para ingressar Nas carreiras públicas Se você Prefere Investir na iniciativa privada Você pode ser um advogado Privado Autônomo Aí você vai montar seu escritório E neste caso você Não tem uma remuneração Você vive para o seu honorário Então você pode Ter um mês que é muito bom Outro mês é ruim Você tem a instabilidade Mas também não tem uma limitação Ou seguir como empregado Que é o que acontece Com a maioria dos jovens advogados Que até para ganhar experiência Acabam se associando A um escritório maior Para aprender Mas um grande desafio Que a nossa administração Da qual faz parte O Aurélio Lobão Que é um grande amigo Que é lá coordenador Do curso de iniciação de advocacia Eu quero até que ele fale Desse assunto Que hoje de manhã Nós passamos amanhã Discutindo esse assunto E o Jéssica disse Que não voltou em mim Mas Jéssica Passou a eleição Nós todos somos agora advogados Você é muito bem-vindo Todos A gente tem esse espírito Tem que Acabou É democrático E Manu Estúdio Interativo Promovendo a Paz Gostei Não, não existe isso não Todos Sigifroi é meu amigo Do coração Foi me visitar A pessoa que Que tem uma postura Muito ética A nossa eleição Foi uma eleição muito bonita Não teve baixaria Não teve ataques De parte a parte Nem eu ataquei O doutor Sigifroi Nem ele me atacou Foi uma coisa A gente fez um debate De alto nível Como a classe esperava E depois Nós não buscamos A retaliação A perseguição Ninguém está vendo isso Nós temos que dar continuidade Assim como aquele Que vier me suceder Também espero eu Que ele me respeite Como eu respeitei Os meus antecessores Olha Quem quiser disputar Aurelio Fazendo só uma intervenção Que o senhor falou No piso Do advogado privado As pessoas me perguntam Muito com relação Ao advogado público Comissionado Não é o advogado Público concursado Como é o seu caso Estatutário Aquele advogado Público comissionado Como é que ele também Segue esse piso Ou ele tem uma diferença Gesso Essa sua pergunta É muito interessante O advogado público Comissionado Ele tem uma realidade Diferente Por que? A lei estabelece Um piso Para o seletista Ou seja Aquele que é regido Pelas consolidações Das leis A consolidação Das leis trabalhistas Então para a CLT O comissionado Ele é estatutário Então precisaria Que a lei Fosse iniciativa Do governador Mas nós queremos E já vamos também A nossa ideia É que exista Um patamar Para toda a categoria No estado Infelizmente Nós temos advogados Que recebem salários Muito aviltantes São DAS Que não pagam Nem piso E aí a gente vai Conversar com o governador Lógico Tem as possibilidades Mas nós vamos cobrar Para que todos os advogados Recebam remuneração justa Tá certo Doutor Chico Lucas Agora nós vamos As perguntas Dos estudantes Da escola Cidadão Cidadão Vamos lá São três estudantes Então cada um de vocês Vai poder responder A cada pergunta Vamos lá gente Meu nome é Samuel Rodrigues Eu quero prestar o vestibular Para direito Que são vários fatores Que me levaram A querer o curso de direito Principalmente porque É um curso que Me faz ter a curiosidade De ver mais sobre o curso De ver a constituição E ver os direitos De cada cidadão Eu queria perguntar Eu queria perguntar Para o presidente do AAB Presidente De que forma A AAB Ela ajuda Na profissão Do advogado Auxilia E Dá todo O aparato Para que o advogado Exerça a sua profissão Olha Sobre esse assunto Primeiro eu quero esclarecer O estudante Fez a pergunta Que nós somos Um conselho profissional Então Nós temos um trabalho De fomentar a advocacia Ao mesmo tempo Que nós temos que manter A nossa profissão Dentro dos padrões éticos Profissionais Então zelar Para que os maus Profissionais Sejam excluídos Para que os bons Tenham um ambiente Favorável Então Eu vou até Complementar a minha resposta Vou pedir ao doutor Alegre que fale Nós temos uma escola Superior da advocacia Que fornece cursos Aos novos advogados Hoje por exemplo Nós estávamos formatando Um novo curso O curso de iniciação A advocacia Para que aqueles Que saem Da faculdade Com aquela visão Teórica Também tenham Uma parte prática E eu vou pedir aqui Para passar depois a palavra A doutora Aurelio Lobão Aos outros advogados Nós temos As salas da UAB Que estão distribuídas Por todas as comarcas E fóruns do Piauí Além disso Nós temos uma estrutura Chamada NAAD Que é o Núcleo de Apoio à Advocacia Esse núcleo Permite que aquele Que não tem escritório Possa atender seus clientes Lá na UAB Sem custo E temos uma série De outras ações A CAAP Que é a Caixa de Assistência Da Advocacia do Piauí Que assiste aqueles Que precisam Por exemplo A mulher Advogada gestante O advogado já Mais idoso Ele recebe Alguns tipos De benefícios Assistenciais São uma série De ações O importante é entender Que a ordem Ela tem um papel Tanto de favorecer Fornecer Lutar Por uma advocacia Mais forte Como ela também Tem o papel Tem o papel De depurar Ou seja Excluir Dentro De um tribunal De ética Autônomo Que funciona Para punir Os maus profissionais E Uma escola superior Que luta Para o aperfeiçoamento Contínuo Eu passo E eu passo E eu passo aqui A palavra Para o doutor Aurelio Que ele é um dos diretores Da ESAB Da ESAB Complementando E foi muito feliz A pergunta Do estudante Porque é o seguinte Quando você Ingressa no curso de direito Você se torna um bacharel em direito Com formação humanística Ou seja Pressupõe que você Você teve um trabalho Dentro das linhas Da sociologia Da filosofia Das diversas áreas do direito E você Muitas das vezes O aluno do curso de direito Não teve oportunidade De experimentar Das diversas áreas Que o ordenamento jurídico Permite que você Se aprofunde Então eu posso ter O advogado eleitoralista O advogado previdenciarista O advogado trabalhista O advogado criminalista O civilista Então eu tenho vários ramos Do direito Em que eu posso Me especializar E quando o aluno Se forma Que passa no exame de ordem Nós lá na ESAP Na escola superior Da advocacia Nós buscamos Através de um curso Chamado Curso de iniciação Advocacia Permitir que este Colega Que acaba de ingressar Nos quadros da ordem Possa experimentar Aquilo que Porventura Ele não tenha vivenciado Durante a academia Durante a A vivência acadêmica Então esse curso Ele é voltado Exatamente Para permitir Que o advogado Recém ingressado Nos quadros da ordem Possa vivenciar Com um profissional Já de renome Na área Do previdenciário Vai lá Trazer casos Do escritório dele Vai trazer A história de vida dele Como que ele trabalhou Para chegar Onde ele chegou Vamos trazer Um outro advogado Na área trabalhista E assim Para cada ramo Do direito Nós agora Formatamos Esse curso Para permitir Que o advogado Se sinta ambientado E que o advogado Quando ele ingressa Na ordem Quando ele ingressar Na ordem Ele possa estar Amparado E com O acompanhamento De outurno Dos colegas Que lá se encontram Porque além Do curso de iniciação Nós temos Outra infinidade De cursos Com preços Subsidiados São pós-graduações São cursos De especialização Em determinadas áreas Específicas Cursos de aprofundamento Técnico Por exemplo Agora mesmo Estava tendo Foi feito um convênio Com o IBCCrim E a escola da advocacia Então cursos De peticionamento Na área criminal Habeas corpos Livramento condicional Enfim Tem uma série De peças Privativas Da área criminal Que esse convênio Vai permitir O advogado Recém ingresso Atuar naquela Seara Então assim A ordem Ela tem esse papel Realmente De fomentar De incentivar Fiscalizar os cursos Que é papel da ordem Também Fiscalizar os cursos Jurídicos E exigir Exigir que o profissional Que se forme E os que venham Aqui trabalhar Tenham uma conduta Ética Uma conduta Respeitável Uma conduta Profissional Recomendável Porque aqueles Que desviarem Como o Chico Luca Já falou Eles poderão ser Chamados ao tribunal De ética E sofrer algum Tipo de sanção Vai Manu A participação Foi basicamente A mesma pergunta Mas só para a gente Dar uma tarde Para o telespectador Ele disse Que ele se chama Jailson Maia É aluno do sétimo período De direito Na faculdade aqui Aí ele fala Tá com problema O aluno O Jailson Maia Do sétimo período Ele diz Sabemos que a advocacia Tem um custo alto Montar escritório Ter um carro Esse tipo de estrutura Porém Muitos jovens carentes Estão se formando No curso de direito Porém Não tem renda Para se manter Na profissão Aí ele pergunta Como as faculdades As universidades Podem auxiliar Esse aluno A se preparar Para essa realidade E pergunto também Ao presidente Tico Lucas Como a OAB Pode auxiliar Esse jovem advogado Recém formado Porém De baixa renda A se manter Na profissão Como a gente disse Deixa eu só saudar O Jailson Que eu conheço Um grande abraço Para o Jailson Na realidade Só complementando Essa primeira parte O que a faculdade Pode implementar Para fomentar Essa capacitação Do estudante Mais carente Mais necessitado Nós fizemos Alguns cursos Lá na escola superior Que nós estamos Já formatando Em parceria Com as faculdades Exatamente Para que Possa se permitir Que o estudante Tenha oportunidades De estágio Então nós criamos Lá um banco De oportunidades Que nós estamos Aperfeiçoando Exatamente nesse sentido Para permitir Que o estudante De direito Além dos concursos Para estágio Que eles podem Se submeter Eles tem também Esta seleção Junto a ordem Que as bancas De advogado Daqui da capital E do estado Podem solicitar Aquele Aquele Nosso Quadro De estagiários Para poder De repente Serem aproveitados Então tem esse incentivo Tem cursos Subsidiados A valores De 10 reais De 15 reais Valores Bem mais acessíveis Então assim Sobre esse aspecto De interligação Academia E advocacia A ISAP Está fazendo Esse papel Porque a gente Não pode perder De vista A academia As faculdades Elas promovem A formação Humanística E técnica Mas a prática É uma função É uma atividade Mais posterior Da faculdade Ou seja Ele vai buscar Uma especialização Ele vai buscar Uma atuação Mais no ramo profissional Ok doutor Aurelio Nós vamos A um rápido intervalo No próximo bloco Nós vamos ouvir As perguntas Dos outros Mais dois estudantes Está certo? E já já A gente volta Com a sua participação Marco Antônio Vamos lá? Você fica melhor assim Sem maquiagem Sem nada Para manchar A sua imagem E esses cabelos Caídos na testa Deixam os meus olhos Em festa Você fica melhor assim Nessa roupagem Vestindo apenas Suas tatuagens E esses cabelos Caídos na testa Deixam os meus olhos Em festa Tira essa beleza Que não É sua Tá bom Teu rosto Eu desenhei Num baralho De cigana Pra tentar Pra tentar te encontrar Um pouco mais De uma semana Você não quer acreditar Que é sobrenatural Acha que o amor Só pode ser carnal Já que quer assim Eu vou te mostrar Você vai saber Qual é o gosto De me ter Com suas mãos Em minhas mãos Eu posso aquecer Seu coração E eu posso ser bem mais Que um cara normal Eu posso até ser A cura para o mal Que aflige você E é só você deixar Que eu posso ser legal Eu posso até ser A cura para o mal Que aflige você Na estrada que eu estou Há mais de uma semana Ansioso pra deitar Mais uma vez Na tua cama Me enrolar com os teus lençóis Enchar calos de amor Tirar o teu pijama Estampado com a flor Louco pra mostrar O que é o amor Você vai saber Qual é o gosto De me ter Com suas mãos Com suas mãos Em minhas mãos Eu posso aquecer Seu coração E eu posso ser bem mais Que um cara normal Eu posso até ser A cura para o mal Que aflige você É só você deixar Que eu posso ser legal Eu posso até ser A cura para o mal Que aflige você Bacana, Marcos Linda essa música Que bonita Como é o nome dessa? É a cura para o mal Você já tem CD? Eu estou preparando Um EP com cinco músicas Que bacana, Marcos Que legal E a banda como é que está? A banda é Papietá Só que é outra linha É mais MPB Esse CD que eu estou preparando É solo Muito bonito Vai disponibilizar em alguma Plataforma streaming? Com certeza Tudo que for de graça Eu quero é Aproveitar as mídias Disponíveis Muito bacana Todas as mídias digitais Soundcloud Youtube For sharing Bacana, Marcos Parabéns Obrigado Gente, hoje Quarto programa Da série especial Profissão Estamos falando Sobre a carreira Do advogado Curso de direito E vamos recebendo aqui Tendo a honra De receber o presidente Da Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Piauí Chico Lucas Professor e advogado Doutor Aurélio Lobão Advogado e jornalista Gerson Rezende E o Marco aqui Com todo esse talento Especialmente para você Que nos acompanha E agora nós vamos A mais duas perguntas Vamos primeiro uma Depois a outra E dos alunos Estudantes do colégio Cidadão Cidadã Que fazem perguntas Para os nossos convidados Vamos lá, Paulo Me chamou Victor Felipe E eu gostaria De esse ano Passar no curso De direito Eu sinto que é Uma influência Que eu tenho Desde sempre Da minha família Eu me identifiquei Muito com os mestres Que me ensinaram E assim Eu pretendo Cursar essa área Porque se trata De algo que para mim É muito importante Eu gostaria De fazer uma pergunta Para o presidente Da OB Como se direcionaria A área de atuação Do direito tributário Para a estruturação Da sociedade Assim Como ela Organizaria a sociedade Como Por exemplo O profissional Do direito tributário Atua na sociedade Olha Ele fez uma pergunta Sobre o direito tributário Direito tributário Quem se forma em direito E vai para a área fiscal A área tributária Pode Como também falei Dos advogados Pode seguir Uma carreira fiscal Se é auditor fiscal Tem a Receita Federal Que é da União Receita Estadual Que é a Cefaz E tem a Receita Municipal Que são as prefeituras No caso aqui A Prefeitura de Terezina Então O bacharel em direito Ele pode seguir A carreira fiscal Sendo auditor Mas ele também pode ir Para as carreiras Jurídicas Da iniciativa privada Ele pode virar Um advogado tributarista No caso Ele vai fiscalizar Ele vai auxiliar Vai fiscalizar o poder público Na cobrança do imposto E vai ajudar o empresário A combater o Estado Ou seja O ente arrecadador Quando ele cobra um valor Acima daquele que é devido Daquilo que é legal Então o advogado Ele ajuda os empresários Ajuda a sociedade A pagar E é um dever de todo cidadão Contribuir com impostos Mas na justa medida Da sua potencialidade Ninguém pode pagar A menor Nem pode pagar A mais Do que é devido Ok doutor Chico Lucas Vamos a outra pergunta Ok Paulo Meu nome é Felipe E o meu objetivo De prestar o vestibular No caso o Enem Esse ano É para direito É uma área Que eu me identifico muito Tive grandes aspirações De grandes mestres Que eu tive Ao longo da vida De que modo O direito constitucional Um advogado Que se especializou Nessa área Ele pode atuar Na sociedade Ele pode contribuir Para um bem coletivo Tanto aqui A nível local A nível regional Na cidade de Teresina Como a nível nacional A nível de Brasil Vamos lá Gerson Respondeu Sou até suspeito Para falar Que dentro As áreas Quando eu estudava E até hoje Já que eu mais gosto É o direito constitucional Sem dúvida nenhuma Sou apaixonado Primeiro lugar Constitucional Segundo administrativo Terceiro eleitoral Nessa base E ele já está Eu estou vendo aí Do nosso telespectador Ele já fala muito bem Isso aí já ajuda Ele já tem Essa definição Do que quer E respondendo A pergunta dele Sobre a questão do direito Embora o direito constitucional Aqui no nosso querido Estado do Piauí Em Teresina Não seja tão forte Como em Brasília Que eles vivenciam Respiro Mas você pode atuar Assim na área Do direito constitucional Inclusive Aqui o nosso exemplo Com o nosso professor Aurélio Lobão Você pode inclusive Partir para essa questão De ser professor Nas faculdades Ou nas faculdades públicas Por meio de concurso público Ou mesmo nas faculdades particulares Que existem As várias faculdades particulares Além da atuação Na área constitucional Como advogado Aí você pode até puxar Correlacionar para eleitoral Que é muito próximo Ou mesmo para administrativo Gesso nós temos O quadro de direito Não é isso? No Bom Dia Assembleia Exatamente Boa lembrança Luísa Gonçalves Nosso presidente Nosso presidente Esse quadro de direito Está com quase três anos Aqui na casa E esse quadro Já recebeu Uma menção honrosa Do Tribunal de Justiça Do nosso querido Estado do Piauí E também do Tribunal Regional Eleitoral Ou seja Nós já tivemos Esse privilégio De receber Em nome da TV Assembleia E da Assembleia Legislativa Essas duas menções Por esses dois poderes Constituídos O programa vai ao ar As terças-feiras Dentro do programa Bom Dia Assembleia A partir das sete horas Da manhã Com reprise às oito Ok, Manu Participação? Isso, nós temos Duas participações O Guilherme Ele disse que já passou No exame da ordem Mas ainda está na faculdade Cursando o décimo período Ele disse que é natural De outro estado Mas fez a prova Que em Teresina E gostaria de ter inscrição No estado de origem dele Ele quer saber Como é que pode proceder Olha, o exame Hoje ele é Nacionalmente unificado Então Ele Ao passar no exame Ele pode pedir inscrição Em qualquer seccional Do Brasil Não tem nenhum problema É só ele se dirigir A sede da seccional Se ele for, por exemplo Do estado Maranhão Ele pode ir a São Luís E pedir a inscrição Pode até pedir Em uma das sedes Das subseções Em Timon, por exemplo Nós temos uma subseção Dirigida pelo advogado A seis Então se ele for lá Pedir A inscrição Vai sair a inscrição Pelo Maranhão Se o advogado Tem uma inscrição No estado E advoga em outro estado Ele pode advogar Até o limite De cinco causas Então, por exemplo O Meu nome do colega Deixa eu voltar Guilherme Guilherme O Guilherme Passou no exame Ele fez a sua inscrição Em outro estado Mas volta ao Piauí E advoga Tem até cinco causas Ele não precisa Ter uma outra inscrição Aqui Passou de cinco Ele precisa pedir Uma suplementar No estado Do Piauí Então, diga para ele Que, Guilherme Sua preocupação Não existe Você vai poder fazer Sua inscrição Em qualquer lugar do país O mais difícil Ele já fez, né? O mais difícil Foi passar, né? No décimo período É verdade Parabéns, Guilherme Pelo resultado satisfatório Aí no exame da ordem Aqui o João Bastos Está perguntando Ele está dizendo É recém-formado em direito E aprovado também Na OAB Existe algum setor Da OAB Para captação de currículos Para indicações De emprego em empresas? Lá nós temos O banco de oportunidades É uma forma De ajudar Os jovens advogados Que queiram deixar Seus currículos Então ele coloca lá Ele pode até alimentar Pela internet O banco de oportunidades E as empresas Podem selecionar Existe uma dificuldade Que no nosso Código de ética Ela veda A captação ilícita De clientela Então o advogado Ele não pode Mercantilizar A sua profissão A nossa profissão Ela tem Como disse o Gerson No começo Previsão constitucional Porque nós somos Essenciais Na justiça Nossa atividade Não é empresarial Então o advogado Ele tem que ter Uma conduta Certa Séria Ética Ele não pode Mercantilizar Ele não pode divulgar Então Essa questão da captação É uma coisa Que nos preocupa muito Porque Alguns advogados Aí Eu quero explicar Fazer toda essa discussão Para dizer para ele Que a gente está tentando Fomentar Mas cabe ao advogado Buscar a sua clientela A ordem não pode Incentivar A forma de captação Ilegal Eu não posso Transformar a ordem Para Captar clientes Para determinado público Porque veja Eu estou lá Como dirigente O Aurélio Se nós usássemos Aquela estrutura Para captar clientes Nós estaríamos Invariavelmente Sendo antiéticos Estaríamos usando Da própria influência Para conseguir empregos Inclusive assim Por exemplo Eu fiz um compromisso Para Eu mantenho meus clientes Mas eu não estou pegando Novos clientes Justamente Eu tenho uma facilidade Eu tenho um salário Eu sou procurador Mas isso não é crime Pegar novos clientes Mas nós não podemos Transformar a ordem Em um lugar Para captação Então assim A gente ajuda Como o Aurélio colocou Concurso de iniciação Dando os caminhos Tentando lutar Pela classe De maneira geral E o banco de oportunidades É uma coisa Impessoal E objetiva Bote lá o currículo E aquele que se te interessado Vai lá buscar Mas o que eu tenho a dizer Para ele É que a melhor forma De você buscar ingresso No mercado É se qualificando Estudando Buscando ter um currículo E tendo cada vez Mais experiência Assim você vai Tendo mais contatos Mais pessoas Tomarão conhecimento De sua qualificação E assim Com certeza Você terá sucesso No mercado de trabalho Ok gente Vocês estão vendo A importância aqui Dos nossos convidados Hoje aqui O presidente da OAB Chico Lucas Professor Doutor Aurélio Lobão Gerson Rezende Então a gente Acho que precisaria De muito mais tempo Aqui para poder Esplanar muito mais Sobre essa carreira Tão bonita Né doutor Chico Lucas Tão bacana Eu quero agradecer A você Luísa A doutora Manu Quero parabenizar o Marcos As músicas dele Realmente são muito boas Eu vou procurar depois Aí nas redes sociais E agradecer Os meus dois colegas Aqui A Aurélio Lobão E ao Gerson Rezende Nós ficamos felizes E parabenizar Pelo programa Pela menção Vamos providenciar Aqui também A OAB Reconheça Em breve Até Eu já Sem essa parceria O presidente da Assembleia Legislativa Nos recebeu A OAB Está montando Está na fase final Da sua TV TV OAB É uma TV para web Mas ele até disponibilizou Um espaço Aqui na TV Assembleia Nós iremos procurar Quando tiver coisa mais E quero a ajuda de vocês Com certeza Terão Com certeza Terão Doutor Chico Lucas Eu quero ouvir agora Sua mensagem Para esses jovens Porque a nossa intenção É essa Muitas dúvidas Muitos questionamentos Então a sua mensagem O Enem está se aproximando Então O que o senhor diria Para esses jovens Que estão buscando A carreira jurídica Eu quero dizer para vocês Que a opção Que vocês fizeram É uma opção Que tenho certeza Que os engrandecerá muito Porque a carreira jurídica Em especial A advocacia E tenho certeza Que essa minha afirmação Será ratificada Pelo Aurélio Pelo Gesso Nos traz muita satisfação Pelo respaldo Pela satisfação De ver Um direito Ser restituído E da realização Da justiça Então vocês se seguirem A carreira Da advocacia Vocês terão Muitas felicidades Mas ressalto A minha fala inicial Só adotem Só abracem Se vocês tiverem Convicção De que será Essa As suas vocações Porque se vocês Estiverem fazendo isso Simplesmente Pela questão Remuneratória Aí infelizmente Não é O motivo Que eu acho Digno De você escolher Uma vocação Uma profissão Você tem que escolher Pelaquilo que você sente Eu tenho certeza Que o Gesso O Aurélio E eu O Marcos Aqui Vocês são jornalistas Todos nós Estamos satisfeitos Com nossas profissões Porque eram aquelas Que tocavam Nosso coração Então sigam As suas intuições Sigam o seu coração Não sigam Os salários As remunerações Porque isso No contexto geral Acho que é secundário Doutor Chico Lucas Muito obrigada Foi uma honra A sua participação aqui E volte mais Ao Estúdio Interativo Foi um prazer Muito grande Eu queria aproveitar Antes de ouvir As palavras Do doutor Aurélio Lobão E agradecer A jornalista Chica Rocha Que intermediou Essas participações Essas brilhantes Participações Aqui no Estúdio Interativo Chica Muito obrigada Um beijo grande Para você Doutor Aurélio Lobão Professor Então doutor Aurélio A sua mensagem Para esses jovens estudantes Primeiramente agradecer O convite Luísa Manu Marco Antônio Foi um prazer Escutar essas belas Composições Nosso colega Gerson Rezende Que tem aqui A brilhantada A TV Assembleia E dizer para os alunos Que estão enfrentando E que vão enfrentar O Enem Que vão optar Pela carreira jurídica Pensem que O grande motivo Para você fazer Essa escolha É você se imaginar Daqui a 20 anos Realizado Estabilizado E numa profissão Que lhe dê prazer Porque diz Aquele ditado Que se você faz Aquilo que você gosta Você não trabalha Nenhum dia Não é verdade? É verdade Então se você faz Aquela escolha Por uma profissão Por um caminho Daquilo que você Sente prazer em fazer Você jamais vai trabalhar Tudo aquilo vai ser Um prazer Que cotidianamente Você vai colher Os seus resultados E você trabalhando Com prazer Você consegue Alcançar um sucesso financeiro Consegue alcançar Uma estabilidade profissional E para quem for Escolher a carreira jurídica Tem que ter realmente Esses dois compromissos Primeiro que Quem escolhe A carreira jurídica Nunca vai deixar De estudar São leis novas Todos os dias São novas Decisões dos tribunais Que você precisa Observar Agora ainda mais Com o novo Código de processo civil Que há uma força Dos precedentes Das decisões Da jurisprudência Dos tribunais superiores Então você vai ter que estar Sempre atualizado Da mesma forma Que é na medicina E em outras profissões Mas o direito Especificamente Porque é uma carreira Das ciências humanas E por ser das ciências humanas Você tem que ter Essa cautela Esse preparo Para que você Quando for consultado Quando você for demandado Você tenha Uma postura Uma posição Uma O programa O dia do advogado É comemorado em agosto Não é isso? 11 de agosto Dia do advogado 11 de agosto Então vocês voltaram Tá certo? Então tá bom A Manu já já vai dizer Quem foi o ganhador Dos dois ingressos Não é Manu? Antes vamos agradecer Aqui Gerson Rezende Uma honra E um prazer A sua presença A sua participação Aqui no estúdio interativo Gerson Minha Pela segunda vez Atendendo o seu convite Nesse programa Quando eu não estou Como telespectador em casa Que esse é um horário Bom de assistir Eu participando agora Pela segunda vez Também me incluo Nessa jornada Que você juntamente Com a jornalista Emanuele Mendes Tem feito E só dizendo Para aquelas pessoas Que vão fazer o Enem A profissão É como se você Dormisse todo dia com ela 20 anos de jornalismo Comecei a atuar Como advogada Abandonei o jornalismo Por 3 anos E retornei Então você Porque gosto Então eu sugiro As pessoas Que vão fazer a prova Que pensem nisso Essa profissão Vai acompanhar você Por toda a vida Você pode mudar Ir para outro caminho Mas vai acompanhar Então eu sou muito feliz Nas minhas duas profissões A outra eu tive que deixar Que é também o magistério Que eu sou formado em história Bacharel em história Mas tive que deixar Porque não dava mais Para exercer 3 Mas se eu pudesse Tivesse saúde e tempo Eu exerceria todas as 3 Com a mesma garra E com a mesma determinação Muito obrigada Pelo jeito Despedir de você Telespectador Agradecer essa participação Brilhante Do Marco Antônio Que trabalho maravilhoso Marco Eu que agradeço Já sou figurinha fácil Aqui da TV Assembleia Aliás Deixa eu fazer Outro agradecimento Aqui também A jornalista Alexandra Teodora Apresentadora Do Pauta Cultural Do Sena Aberta Que também intermediou Hoje a participação Do Marco Antônio Aqui no Estúdio Interativo Obrigada Alexandra Eu acho muito importante O espaço que a TV Assembleia Dá para a música Autoral Piauiense Muito obrigada E tem um alcance Bem significativo Esse é um dos nossos papéis Aqui da TV Assembleia Marcos Já já você vai encerrar Aqui para a gente Deixa eu me despedir Aqui do nosso público Muito obrigada Pela sua audiência Pelo seu carinho A sua participação A gente espera Que você tenha gostado Lembrando que No próximo mês Não é Manu Nós vamos escolher Outra profissão Para podermos abordar Aqui no Estúdio Interativo Especial Profissão Será o quinto programa Tá certo E você pode Se quiser enviar a sugestão Luísa Manu Vamos falar De profissão tal Ok Continue com a nossa programação Você fica agora Na companhia De André Linhares Com o direto Da redação As informações do momento E às 6 horas da tarde Você confere As notícias Do Legislativo Piauiense A LEP TV Com a jornalista Tereza Val Um ótimo final de semana Para você Lembrando que amanhã Tem reprise Do Estúdio Interativo Às 4 e 10 da tarde Até lá Vamos lá Marco você que encerra E muito obrigada Foi uma honra E um prazer Ok Cheio de ti Meus olhos embaçaram-se A ponto de eu não enxergar Um palmo além do meu nariz E acreditar Que isso é ser feliz Cheio de mim E de me torturar Enfim Resolvi te apagar Da minha retina Viciada Que se encanta Com qualquer brilho Da estrada Já faz tempo Que eu canto E estou calado Já faz tempo Que eu ando E estou parado Já faz tempo Que eu ando E estou parado Já faz tempo Que eu canto E estou calado Já faz tempo Que eu ando E estou parado Já faz tempo Que eu quero respirar E estou parado Eu quero respirar E estou parado E estou parado